E a gente começa essa edição de hoje falando de uma história bem interessante. Um homem foi preso na BR-153 porque estava dirigindo o embriagado. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a nossa repórter Bárbara Lauria. Boa tarde, Bárbara. Que história é essa? A gente vai começar 2020 desse jeito? Boa tarde, Renato, para você e para todo mundo que acompanha o TJ Goiás, pois esse homem foi preso na BR-153 em Uruaçu. Os policiais rodoviários federais abordaram esse homem que estava na rodovia em uma motocicleta, mas estava com dificuldades para conduzir a moto. Eles perceberam essa dificuldade, pararam o motociclista e fizeram ele fazer o teste de bafômetro, que deu 1,25 miligramas de álcool por litro de sangue, um valor muito elevado, um valor alto de miligramas de álcool por litro de sangue. Esse rapaz foi preso, foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil da região e ele foi o primeiro preso de 2020 nas rodovias federais goianas. Infelizmente, uma situação dessa, a combinação de álcool e direção não dá certo. A gente fica vendo por anos a Polícia Rodoviária Federal abordando essas pessoas, pedindo para que não beba e dirija. E aconteceu isso com esse rapaz, ele foi preso porque estava bebendo e dirigindo. Infelizmente, um mau comportamento. Pois é, Bárbara, situação complicada. Podia ter um pouquinho mais de consciência, pensar na própria vida e também na vida dos outros. Obrigado para você pelas informações, ótima tarde de trabalho, feliz ano novo.